E aí galera, beleza? Que é o Clayton, mais um vídeo aqui pro canal de Pokémon Teta Emerald Monotype Sou Monotype Dragon aqui galera E pra quem não sabe, Monotype se consiste em zerar só com um tipo de Pokémon, primário ou secundário E aqui galera, mostra aqui o Tyrant, deixa ele aqui em nível 62 e os outros aqui estão em nível 70 e mais acima né Aqui onde a gente assistiu, foi um Cave onde a gente capturou o nosso Pokémon aí, o nosso Tyrant Aqui já o Tyrant Troom E também a gente vai terminar logo de explorar aqui Só que eu já passei direto, é bom que não precisa mais Será com aquela galera ali que eu também tinha batalhado Na verdade não tinha feito nenhuma batalha Acho que é pra cá mesmo né, mas eu vou dar um save né, vai que não é É pra cá sim galera E galera, chegou o meu Ipera, chegou o dia 17 agora, mas é que eu não tô jogando com ele Depois eu vou jogar com ele Já até testei, deu certo Se a gente não quiser batalhar mais, bora que batalhar pra mostrar aqui os poderes Poder nossos dragões aqui pra essa galera Como eu já tinha falado, próxima série aí Já vai ser Já vai ser Ben 10, Protector of Earth Também achei um jogo bem divertido galera Acho que todo mundo já ouviu falar, Metroid Tô jogando agora, tô achando bem interessante Nunca tinha jogado Metroid Então, avisado, uma possível série aí do canal também Pode ser Mas agora não Ah tá bom, coloquei no lugar do Thresh Rock Slide Pensei que ia colocar no lugar do True Golpe Também tem vários jogos de PSP que eu quero gravar galera Como já tinha falado né Jogo do caralho, travou de novo Nessa é a primeira e última vez que eu gravo vídeo desse jogo Ôh, hacker que trava Travando mais do que Mega Sol Mega Sol nem travou tanto assim né Então é o jeito, pelo jeito eu fazer logo esse puzzle aqui Pra não acontecer mais essa porcaria Essa hacker que trava demais Também galera, achei um outro hacker aí bem interessante É Dark Não, Black Dark É bom demais galera A hacker, eu tava vendo uns vídeos Achei sensacional ela Incrível Quem sabe ela possa ser a próxima série de Pokémon Mas é que ainda tô vendo Como Como vai ser aí Mas provavelmente vai ser ela Eu ainda vou baixar Que eu ainda não baixei E aqui, bora ver Acho que esse que vai ser o penúltimo vídeo Acho que provavelmente que eu já quero Ah não Ah, porcaria é mesmo Olha, ficou com o Trash Que a gente resetou ali Achei muito bom galera o jogo E por que também eu quero Eu vou fazer aqui a Victory Road em off Que a Victory Road daqui Todo mundo já sabe né Basicamente todos os jogos de Pokémon Sem ser de hackers Também lá tem umas batalhas bem show hein No começo a gente já vai ter um Eu fiz só um vídeo Mas só que eu tava vendo Um cara em português Até agora fez Vídeo dela Eu acho só um Só um noob Eu acho que fez um teste dela É o Noob Game Que foi só mais série Nem Ninguém até agora Eu acho Que fez Pode botar ela aqui O nosso aqui já tá bufado Nosso Hydro não dá pra levar todos Ainda sobreviveu Ah, mas morreu agora Então galera Vai ser a próxima série Tá aí de Pokémon Agora aqui Tive que Drogar os mesmo Ah Dragon Knight Tá bom aqui Dá pra gente levar Ah, mandou o Trash Agora vai levar nosso time todo Com o Trash Aqui eu acho que vou mandar um Acho que vou mandar logo o Trash Ele ainda é mais rápido do que o Dragon Knight Incrível, né? Quem foi que a Blaze ainda prendeu Slash Electros Morreu também agora Com esse o Trash Na cara Filho da mãe de sorte Morreu Tamo logo outro aí O Trash Boa Sharpeedle Ah galera Um 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 Cara aí Eu esqueci o nome, tá galera? Mas você vendo esse vídeo aí Você sabe Que comentou aí Dizendo que era um bug mesmo Quando tem batalhas em duplas aqui Aqui no No Teta Emerald Tipo, tem dois com Mega em batalha em dupla Dois Pokémon com Mega Evolução Então é um Mega Evolui sozinho Se a gente apertar Start nem nada Então isso é um bug Então valeu aí cara Pela dica Que eu esqueci o nome, tá? Mas você sabe, né? Que foi que você comentou aí Pronto, agora a gente já pode Cair fora daqui E logo O Ginásio do Juan Enfrentar logo ele Ah não Mas é que a gente vai ter que Aqui Fazer E logo Te falar Rayquaza É que eu não vou pegar Pokémon, tá galera? Na verdade aí Pokémon lendários Que eu não tô afim de pegar Que tem muitos, tá? Vou voltar aqui só pra Pra restaurar aqui o HP Ainda eu vou ter que Ir pra cá Pra cá mesmo Acho que é aqui Não, tem que ir primeiro aqui Eu acho Ah não galera Não tem que ir pra cá A gente já Já pode Vim direto pra Pra esse local aqui Que eu esqueci o nome Sotópolis City Então a gente vai ter que ir pra cá Ah galera Do Mega Sog Nessa próxima semana Provavelmente também A gente acabe a série dele Que eu Ainda não treino Os Pokémons todos Estão todos Nível 58 Então aí A gente vai ter que treinar Muito ainda XGLCN de Fêmea E é filho pra caralho Tem que ir O pós Os Pokémons aí Nível bem Deixar provavelmente Os 62 Por aí O nível deles Porque pra gente Passar da Elite Só a primeira Que é a Cintia lá Tem Pokémon Nível 64 Também aquele jogo É muito ruim De TMs Galera Fiquei com Raiva mesmo dele Que tem Pokémon Que não aprende Tal Tm Tipo O Anfros Aprende O Sim Ele aprende mesmo Como é o nome O Sword Dance E aí Lá ele não aprende O jogo Ficou Bugado com isso Não é mesmo Não é aqui Pra cá Acho pra esse lado Né Da cidade Ah não É aqui Só vim Pronto Aqui Super RP Eu vim pra cá Também acho Que a gente Aí ó Aqui a gente Mergulha Aqui também acho Que a gente Vai ter que dar Uma boa treinada Pra Liga Porque a Liga Vai ser um nível Bem alto Agora aquela Cenazinha épica Bora te arrolar Ah não galera Não era aqui Cenazinha épica Que eu tava falando É só quando a gente Chama lá O Rayquaza E aí Vai aparecer Cenazinha épica Que eu tava falando Que na verdade Não era essa Bora aqui direto Que eu não sei Se vai ter alguma Alguma mega Ah não Dá pra gente sair aqui Meu irmão me falou Que é que tem uma Acho que é aqui Tô falando que não Tem aqui Ah galera Depois eu pego Eu não encontrei Bora logo Pra cantar O Wallace Vou chamar Aqui o Rayquaza Bem bacana Essa caverna Por sinal Esses cristais Aí Bacana Seu design Sério Tô achando muito bom Fazer esse monotype Tá no Match Ah não Matchpire Não Cliquei errado Ah cliquei não Errado Tá aqui Skypillar Pilar dos céus Agora a gente Pode voltar pra lá Também galera Também achei muito divertido Assim também De jogar Pokémon Mega Soul Porque é FireRed FireRed foi o primeiro O jogo de Pokémon Que eu joguei Achei bem divertido Por sinal De jogar ele Mas o ruim É que buga muito Também Alguns Pokémon Como eu falei Alguns Pokémon Não aprendem De tal TM Nenhum Afroza aprende O Calda de Ferro Faz Faz Há pouco tempo Eu tava treinando Os Pokémon Aí Fiquei decepcionado Com alguns Pokémon Que não aprendem Aquela Raquel é muito bugada Bora logo Pro Rayquaza Eita porra Que tem pouco No nível 70 Melhor a gente usar Um Repeu né Pra gente não ficar Batalhando Depois aqui Pra Liga Com certeza Eu vou ter que Vim treinar aqui Olha o nível Aqui ó P das crianças Que tem aqui Que é só vir aqui Tem M64 Tá de boa Aqui eu acho Que a gente Pegava um item Não Mega Assim Aurora Ticket Aqui vai ter Pra gente Pegar o Regen O Zekron E o Kyuren Vou logo usar Eu acho que eu tenho Que não tenho Escape Rock Não tinha Não sei se eu tenho mais Eu acho que não É provavelmente Eu acho que não tenho mais Ah tenho sim Ah porcaria Não sei se dá pra gente Voar daqui de cima Que não Depois a gente Usar Escape Rock Ah dá sim galera Agora sim Aquela cenazinha épica Bora te arrolar Tá Tchau 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 E pronto, acabou. Foi só isso. Agora bora logo em frente aqui o Jim, do Juan, que será que vai ser difícil a gente passar dele? Falaram com o Steven. Ele não vai abrir pra gente passar aí, essa pagaça abriu sim. O Aquafall aqui. Falou que dá uma restaurada com meus pokémons. E aí eu também vou, como é, eu vou fazer todas as batalhas ali dentro do ginásio, galera. E então, eu volto já. Bora galera, partiu. Ganhar a nossa última insignia aqui, né. E aqui eu coloquei aqui um Grass Nother só pra ajudar aqui no ginásio, mas... Provavelmente depois eu tire. Porcaria. Fiz já o puzzle errado, comecei fazendo, né. Mas o puzzle aqui é bem fácil, por sinal. Olha aí como é fácil. Pronto, aqui. Depois eu mais fácil... Ah, já errei, porcaria. Quer dizer, depois eu mais fácil de que esse não tem. Pelo visto tem sim, né. Foi zoeiro, eu errei. Eu errei aí. Merda, hein. Agora não vou abaixar a speed assim que for passado novamente. Derrotar logo só esse cara aqui. Esse cara andando nessa mulher, na verdade, né. Como pode, por um cara, a mulher vai ter três pokémons. Pra dificultar a gente. Espero que os pokémons dele não sejam cinquenta por aí. Cinquenta, ó. Oitenta. Vai ser bem difícil da gente derrotar, né. Principalmente se tiver pokémon tipo... Se tiver pokémon aí tipo gelo. Não, mas provavelmente vai ter, né. Que tem uns que tem só um pokémon tipo gelo. E os outros não são tipo gelo. Tem os Renan, eu tô dizendo se ele vai ter. Que eu acho que no Emerald ele tem só o... Acho que é só o Warren. Acho que é só o Warren mesmo que ele tem no... Ah, ele tá aqui com dois steps, né. Como podem ver. Dois golpes tipo dragão. Tá bom demais. São dois golpes fortes. Como aí, por incrível que pareça, ele... É água e pedra. Pra parecer mais que um tipo... Tá a dor nele. Agora, bora aqui. Baixar aqui a speed. Só passando aqui de leves. Agora a gente não cai. Novamente. Espero, né. Pronto, abriu a passagem. Assim que, ali, eu vou dar um save, né. Vai que... Acontece algo. Naquela hora que eu tinha passado direto, mas... Ai, errei de novo, porcaria. Cheguei, galera. Burrice minha, né. Ter errado naquela hora e ter caído ali novamente. Mas agora, bora ganhar lá o Kido Juan. Começou com o Gorobies. É, pelo menos não tem Pokémon nível 80, né. Mas já bora que ele começa a se bufando aqui. Que eu já quero levar todos. Todos aqui com um Outrage. Agora, só de Outrage a gente leva, né. Tá bom. Levando pelo menos três Pokémon dele. Samurott. Ele vai ficar confuso, né. Boa, já levamos dois, né. Cloudsir. Agora, nenhum tipo gelo, né. Só tipo água. Mas eu acho que ele é tipo água mesmo, né. O ginásio dele. Empoleon. Empoleon é pesado. Então, bora que com o Rexor. Ai, o Grasnolder aqui, né. Que eu não tinha falado. Ele é bom pra Pokémon tipo pesado ele. Quanto mais pesado o Pokémon, maior o dano que ele tira. Tipo, você usa isso aqui no Weylord. Leva, né. Puxo é muito pesado. Ankindra. É ginásio. E tá, foi fácil demais. Então, aqui. A gente vai se tornar aqui um Mestre Tri dos Dragões, né. Nós somos aqui o verdadeiro Mestre dos Dragões. Eu, né. Boa. Levei. Se tivesse o lance, ia ser muito fácil de a gente derrotar ele. Rain Bad. Tem aqui o Rain D também. Ah, não. 102. Um Water Pulse. Pronto. Agora, se a gente descer. Aí, galera. Como eu falei. Eu vou... Não é. Eu vou aí fazer... A Liga. No próximo episódio já vai ser... Acho que é o último, né. É o último. Que eu não vou fazer a... A Victory Hold. Porque eu não tô afim mesmo de fazer. Também já... Todo mundo já sabe que a Victory Hold dá aqui. Então, é isso, galera. Foi um salve de por aqui. Até o próximo vídeo. E fui. Tchau. 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 Tchau.